aaaah Ai que vontade de matar o tchakinho Que vontade de comer ele De arrancar as tripas dele De ver o sangue correr Oh Elmo Elmo Aquele purequinho vermelhinho Com cara de assassino É Isso ai ta me dando medo Que medo o que? Eu só vou arrancar sua pele Desfolar inteirinho Arrancar seus bracinhos Vou pegar seus testículos e cozinhar eles Eu vou pegar seus globos oculares Eu vou morder eles até explodir na minha boca Enquanto eu assisto Enquanto eu assisto o vídeo do Daniel dançando a porquinha da garrafa Não percam Algum dia Vai ter, vai ter gente Falou, Elmo Upi Esse spot aí tá falando assim Ah, vai ter merda nenhuma não Mas vai ter sim Um dia, não sei como demorar Mas vai ter, vai ter Ai, eu fiquei tonto de fazer essa vozinha Ó, se o canal crescer Ela tá te possuindo Se o canal crescer e a gente começar a ganhar dinheiro Duvido Não vai crescer não Vou fazer de tudo pra não crescer Só falta crescer, é só por causa disso Acabou, então Então, no próximo episódio Na hora que ele vê o dinheirinho Entrando no bolso dele Esse episódio Esse episódio Vamos lá, vamos lá É Round 2 Vamos ver agora quem vai se ferrar de novo Eu tenho que comprar as pokebolas de novo As bendita pokebola Vamos ver quem vai se ferrar, hein Nessa agora Cerúlio? Só vai ter essa coisa na No das aves Só no das aves que vai ter essa coisa De se ferrar Daniel se ferrou uma vez Será que vai pegar de novo? Por que, gente? Tem que ser inscrito Ó, você José José Dos Santos Pinto Tenho certeza que existe alguém com esse nome Você vai ter que dançar uma pequena garrafa Viu, José Dos Santos Pinto Ó, Todd Cadê o Andescão? Howdy Howdy me lembra tanto Algum personagem É o Todd Howard Ele é o criador O diretor de Skyrim Ele quer que você compre os jogos dele Ele me lembra a florzinha do Undertale Fala lá Howdy Aquela florzinha do capeta Você comprou pokebola Eu acho que eu lembro Ai, droga Bem na hora que eu lembrei Onde? Aê, aê, moçada Quanto tempo que não acontece isso Ai, meu Deus Onde eu estou? Então Pera aí que a gente já volta Deixa eu salvar É que o 3DS aqui está dando um erro Ai, meu Deus Ai, estou ficando tonto Pô, deixa eu salvar aqui Já voltamos Tchau É um minuto de silêncio pelo Daniel aí, ó Calouca, né, Jorby Bom Fingi que nada aconteceu Está um dia lindo aqui Deixa eu comprar os pokebola Fala, fala Bom dia Bom dia Meu jovem rapaz Você quer um perulito? Ele está aqui embaixo da minha calça Chucaberry Você quer saber o que é melhor que chucaberrys? É o chupaberrys Chucaberrys Parei Parei A gente usou great balls Olha só, a gente nem usou as great balls, olha Estamos avançando nas técnicas de captura de lendários Eita, quick ball Deixa eu só pegar umas 3 Chucaberrys Chucaberrys vai ser bom para os outros lendários Sim, rapazinho Sim, rapazinho Sim, rapazinho Lembre-se, aqui cerole é onde Lembra que aqui vende Eu vou pegar os cães Sem aquele esquema de prender eles, mano Também quero ver como ele vai fazer Eu nunca fui de prender, sabia? Eu sempre fui na sorte mesmo Vixe, 50 pulgadas Ficar procurando nas graminhas aí, tipo Nunca fui de batalhar com eles, prendendo eles Por que a gente está vindo para cá? Ué 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 Você já foi aí? Param de repetir os episódios Ué Por que você está fazendo episódio Filler aí, hein? Ué 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 Deixa eu só escapar desses Pokémon lixo do caramba que fica aparecendo aqui Ué Ai meu Deus Ué Quem é você? Ué Deixa eu salvar ele Iiii Lá vamos nós Ué Que que o... Por que ele está para fora? Eles vão fazer Pokémon lendário Pokémon lendário Aleatoriamente está parado do lado de fora, assim, no campo Vendo a paisagem Ele está de castigo Ele está de castigo Iiii Começa a rodada! Primeira vez Quem vai jogar o 310 para fora? Não, eu não vou, não Começa comigo Eu prefiro dançar na boquinha da garrafa Começa comigo, hein? Ae 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 Ainda bem que nessa geração, Pokémon elétricos podem ser paralisados Mas... Ai Ele usou... Você está usando a mesma estratégia que eu? Eu estava pensando em usar... Descarga também Ae 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 O Ampere é o melhor Pokémon para tancar contra os lápidos Ah tá Ele tem charge Ae Ele gosta de fazer histórias em quadrinhos engraçadas Ele faz charge Não Rapazinha Eu podia ter usado o discharge, ele aumentou a especial defesa ali É Tá bom Tá ótimo já E começa Primeira rodada valendo o 3DS lá no chão Lá vamos nós Não, calma que... Só se a gente perder Valendo o 3DS lá no chão A batalha de novo Só para co... Ah, eu esqueci de jogar Quick Ball no primeiro turno Vai Ai Ai Não hein Ai Sua vez Doug E Até parece que a gente vai jogar os 3DS Ah Não É a primeira rodada Se eu fosse tipo você que tem dois 3DS É a primeira rodada Até pensaria É a primeira rodada Isso mesmo Na sua rodada você usa o que? Ultramão Porque né? Guarde né? Viver perigosa Eita Daniel Não que vai fazer muita diferença Vai dançar na boquinha da garrafa e ainda vai ter que jogar o 3DS Pô Não Mas tira a minha filha do 3DS primeiro Dançar na boquinha da garrafa com o 3DS enfiado na bunda assim Não Só vou falar uma coisa Ah Tá Próxima rodada vai ter que fazer par com o Daniel Que? Na... É, na dança E se o Daniel que cair de novo Agora o Dioguinho vai dançar na boquinha da garrafa Hummm E se o Daniel cair de novo? Ai, droga Tua vez hein Doug Agora eu Agida Ai lá vamos nós De novo E 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 de novo Só vai valer pros pássaros hein? E eu agora? Só falta captura E agora pro Daniel tem que ser uma coisa diferente velho Vai ter que enfiar duas garrafas Eita Não é com uma não, é com duas E tem que enfiar ainda Não é só dançar na boquinha da garrafa não Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Seria até uma gelada É verdade Porque não vai mudar Nada Vai faz uma coisa que a gente faria vai Dioguinho Pensa em alguma coisa pra você que faria assim Pensa em alguma coisa pra você que faria assim Poxa Sei lá, não to Se não sei Poxa Ah da ideia Ahn Sei lá Vai ter que falar pra Ó Quem é agora Sei lá Se cair com alguém vai ter que falar pra mãe do Daniel quando ela chegar Que é gay Vai ter que falar bem sério vai Sim 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 Esse é o fácil Sim Esse é o fácil Ae Tô lindo Você viu que a maninha nem balançou né? Agora é eu Agora é eu Agora é eu Ela vai pensar pra sempre isso Agora é eu Ó Vai contra o mal safadinho E Ai meu Deus Seu coração Seu coração Ai Daniel hein Agora o Daniel Iiii Daniel hein Eu não posso falar isso Não vai me acreditar Vai Daniel Vai Daniel Iiii Daniel Iiii Daniel Ah 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 Agora Ahn Vai tem que gritar aqui na janela que é gay Nossa E tem muito orgulho disso A Sven Diognho agora Agora é no foco Vamos parar com essas coisas Aiii Só faça de boa Na minha casa né Não É minha casa Agora é eu Só que eu tô no pokeball comum com você Ah, pensei que ia balançar Ih, Daniel Ai, tô ficando tonto Ai Eu tô chorando Olha a cara do Daniel O Daniel sabe que vai cair com ele Cara, acho que tá arrependido de ter sido nosso amigo O Daniel sabe que vai cair com ele uma hora Ah, esse é leve, vai Esse é leve Balançou ainda Deu uma ameaçada, hein, Daniel Vamos continuar com esse, vai Ou com a falar pra mãe do Daniel É, com a mãe do Daniel Vai, Dioguinho A gente vai ficar revezando Uma rodada é a mãe do Daniel E uma rodada é a Vintal É gritar na janela Eu sou gay e tenho muito orgulho, vai Ó, já foi a minha, hein, dessa do Daniel aí Da mãe do Daniel Ah Ixi, não E o Daniel, se cair no Daniel ele vai ter que falar pra mãe dele dançando É um pouquinho legal Eu sou gay e tenho muito orgulho Ai cara, eu usei outra boss aí que ele no meio balançou uma vez Agora o Daniel Agora o Daniel Ixi, Daniel Nossa, tá tudo leproso Ah, Daniel, volta aí, menino Quem é agora aí? A Daniel A Daniel Agora sou eu Agora é gritar na janela O Dioguinho grita na janela Não, por favor Não, por favor É mal leve fazer isso Aeeeee Aeeeee Eu faço muito leve isso Ah, mas eu quero que caia com o Daniel Seja Pra falar pra mãe dele Só pra você ver que eu acho isso tão de boa Eu vou usar outra ball no meu Tu vai de Master Ball aí É, eu faço Gritar aqui na janela que eu sou gay e tenho muito orgulho Todo mundo vai achar que é o Daniel Meu Deus Não faz isso A sua vez, hein, Daniel Não faz isso Daniel Eu nem tô vendo mais Isso você vai ter que fazer, Daniel Vou pegar um refrigerante, a Deus Ah, não, meu pé morreu Não recuperei Já foi o Daniel? Foi, não Pega umas balas pra nós aí, ó Já foi o Daniel ou não? Já Agora é fato a mãe do Daniel Que é gay É minha rodada Ai, meu Deus Ah, mano, não tá comigo isso não Que eu não quero queira Eu ia, eu vou Eu quase não Ai, não Ai, não Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Já parece o... Tem alguém que fala assim Meu Deus Eu acho que é o... O da... O da... Não, é o... Não lembro quem fala assim Agora é eu O da... Alguém fala... Alguém fala assim Meu Deus O da... Na hora que a gente vai comendo Será que a gente vai... O da... O da... Eu vou te contar Fica louco Fica louco Ó, Daniel Passa as balas pra nós aí Daniel, vem ver a tua vez Agora é a vez do Daniel Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ah, meu Deus Esse foi o meu, na verdade Agora vai do Daniel Agora vai do Daniel Agora vai do Daniel Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, esse foi o meu, na verdade É, agora é o Daniel de novo É, agora é o Daniel de novo Vou trazer mais bala É o... É o meu agora É o... É o meu agora Agora é o meu, vai Baleia E é pra falar... É pra gritar minha janela Tá Ai, eu preciso de açúcar Eu ri muito Eu tô ficando tonto Tanto pra falar pra tua mãe O meu tem duas Duas balançadas De jeito aí Se bem que esses dois São mais leves Jogar o 3S Eu não faria Agora é eu Ah, ah... Esse já resta com o Pokémon Olha lá Ai, captura Ah, Daniel Tá até saindo já ali Vou ficar no cantinho do Josival Agora é o Daniel Beleza? Beleza? Nossa O Josival apareceu Agora o Daniel Um Um Ai, droga Um Agora falar pra que... Pra mãe do Daniel que é gay Uhum Oh, menino Você tem que mexer nos bagulhinho aqui, garoto Não tem bagulhinho não Vai, Dioguinho falar pra mãe do Daniel que é gay Não vai Eu só tenho que esquecer que vai cair com o Daniel Vai, entra na outra bola Ela combina tanto com você, Jota Um Ai É a mãe do Daniel que entrou nessa história A gente tem que gravar a reação Agora é a minha vez Não tem mais É a mãe do Daniel É a mãe do Daniel Ah, mas é a mãe do Daniel Agora fez o Daniel O nome é Daniel O nome é Daniel Acho que o Daniel é a pior Ae 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 Mentira, essa foi a minha vez, na verdade Agora gritar na janela Dioguinho Meu Deus Mano, gritar na janela eu faço fácil Só pra provar eu vou jogar outra bola na minha vez Só pra... porque eu quero capturar esses Zapdos logo Droga Agora Daniel Meu, não sei porque, mas se eu tô assistindo que vai ser com o Daniel vai ser na parte da mãe Falar pra mãe mesmo É o pior Agora é qual? Daniel Mas era o que? Falar pra mãe? Não, gritar na janela. Agora é falar pra mãe com você Vai, Dioguinho Falar pra mãe do Daniel Um Dois Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ai que foi a segunda vez que acontecesse isso comigo Agora é eu Outro saforo Ai meu Deus, não E foi com pokebola ainda, sua desgraçada Zapdos molde Agora é o Daniel A gente só tem 7 ultra bolas Mamãe Mamãe Eu gosto de pênis Mentira, só foi a minha vez Agora é o Daniel Ainda sou eu Agora é que a gente vai na janela Droga Ufa Agora eu O Chapolin colorado Vou usar outra bota Isso só passa de ban Isso é leve pra mim Um Dois Três Segura aí Ai Quase Sim Ah Mas eu só faria de boa Agora é o Daniel Gritar na janela Um Droga Mentira, agora sou eu Agora é o Daniel Tá, agora fala pra mãe do Daniel Que é gay Mano, isso é muito trash É muito osso isso Só tem mais 3 ultra bols Agora é o Joguinho Vai, fala pra mãe do Daniel Ufa Que dia é hoje? Seis Dia de ser esse Confesso pra sua mãe Eu Dia de falar pra sua mãe que eu sei gay Agora é eu Tô achando o Joguinho aqui, ó Ixi Tem tua vez, hein, Daniel Agora, hein Não tem mais, hein Ah, Daniel Nossa, tá ferrado Se cair Daniel, agora Tô sentindo que agora vai, hein Droga Nossa Foi eu, na verdade Agora é o Daniel Não, não sou eu agora Agora é que ele tá na janela Por algum motivo eu acho que vocês estão tipo Dovidas em vez de ser Não Não Não, depois você vai poder vir na filmagem Eu acho que tá fazendo o seu Um Dois Três Ai Ai Nossa Ai Joguinho Por que só com Eu e você Ufa Mas esse ia falar na janela Então é de boa Dois de bala agora Acabou as outra bala Agora é o nome Droga Mas agora vai ser o Daniel Falou pra mãe do Daniel Agora é o Daniel Agora é o Daniel Droga Ixi, agora é falar pra mãe do Daniel Se confessar pra mãe do Daniel Se confessar pra mãe do Daniel Vai Joguinho Vai Joguinho Vai Joguinho Não, por favor Droga Ae Já saiu de primeiro Você vem Jog Ai meu Deus Agora é eu É agora Agora é eu Não funcionou Eita que talvez, hein Agora é o Daniel Ixi Será que eu usei a Master Ball agora? Um Droga Ah, droga Agora é que gritaram a janela Ninguém vai gritar na janela Eu vou Eu vou Eu vou Eu faço Eu vou Eu só faço Mas não vou deixar Ufa Passou Fez o dobro Eu quero tanto fazer que eu vou usar a Grinch Ball comigo Eu quero tanto fazer que eu vou usar a Grinch Ball comigo Eu vou usar a Grinch Ball comigo Um Droga Você percebe que a gente joga a bola bem no meio das pernas dele Bem no saco dele a gente joga a pokebola Agora é o Daniel Agora é o Daniel Daniel Um Dois Droga Ah, Daniel Daniel A minha é o pior Falar com a mãe do Daniel É o pior Eu queria que caísse o pior, mano Joguinho Opa Opa Passou Vamos Apedus Vamos Apedus Tua vez, hein, Doug Vai ter que confessar Vamos lá Vai ter que confessar, Doug Não tem jeito não Pode jogar pokebola normal, filho Quem é? Ah, não funcionou Ih, Daniel, talvez Agora o Daniel Vai ser a cabulosa agora Ai, meu Deus Estou assistindo quem vai no Daniel Eu também, mano Eu to falando Vai cair esse Você não deve Tenho certeza, mano Tenho certeza absoluta Ninguém mandou o seu mestre na macumba ai Pum Droga Ai Acho que a gente tem que retribuir da melhor maneira possível, menino Dioguinho gritar na janela Nossa, tô tossindo muito Nossa, começou A lepra tá assim que põe na minha zona A lepra Olha o Daniel, menino O que você tá fazendo ai, garoto? Ele tá lá mal triste Ele tá mal triste Tá lá vendo os pornô ali Sentardinho Sua vez, hein Só eu agora Ele tá na janela Um Dois Ai Ah, quem tá na janela? Agora é o Dani Olha o Daniel E ai, 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 Daniel Daniel É na próxima, Daniel Só na próxima É na próxima Agora fala pra mãe do Daniel Dioguinho É gay Não vai nem balançar Ela balança três vezes Droga Não vai nem balançar ai, ó Agora eu Deu um paraliso Ah não foi né Agora vai Agora sim no coração das cartas que vai Daniel se confessar Para o amor dele Um Agora o Dioguinho grita Dioguinho grita na janela A mamãe do Dani chegou Esse é o momento que Agora o Dioguinho grita na janela Agora o Dioguinho grita na janela E tem que feitar a historinha E eu tenho medo de falar para os meus pais E só que Qual o conselho que você me dá No seu caso você tem que falar assim Ai mãe eu me segurei muito Para não contar Eu segurei a periquita demais Oi a minha já foi hein Eu sei agora é o meu Eu me segurei demais Agora eu não posso mais segurar meus sentimentos Quem é agora? Quem é agora? Agora é o Daniel Quem é agora? Quem é agora? Eu vou soltar todos os meus sentimentos Para o meu namorado O Ricardão É um negão de dois metros e meio E balanço não Mãe balançou E você vai ter que mostrar De quem você está afim Você tem que pegar a foto de um negão É Por causa de Dioguinho Dioguinho grita na janela Um Dois Droga Então né Zapdos Eu Eu Nossa eu acho que passou o efeito do remédio Por isso que eu estou tudo sim Por isso que a gente está falando essas coisas Eita é o Daniel agora hein Grita na janelinha Grita na janelinha Eu sou gay Gote do negão E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o E o Dioguinho Quantos PP Ele não tem Eu sei que toca É porque Charger tem muito PP Charger tem 40 PP Aê E até a A Gelish Agora eu Um Um Imagina a captura Daniel Já sabe né Já sabe né Agora Daniel Agora Daniel Ah não vem não Não vem não Você é Um Você é o nosso escravinho Agora ele está de janela Charger Eu nunca entendi direito o efeito do Charger Joguinho Joguinho se escapou Joguinho se escapou Se escapou sim É a vez do Doug é É a vez dele é Nossa mas não acaba nunca Meu Deus Agora é a vez do Daniel Entra logo na pokebola tio Daniel Daniel O que que é ela agora É a grita da janela É Ah Ah Ele está de janela Ops 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 Agora é o momento Tenso É Tenso agora Intenso Ai meu Deus não vem comendo não Tipo Vai Dioguinho 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 Droga Agora é eu Nossa não morre esses ápidos Meu Deus Daniel Quer dizer eu não quero que ele morra Quero que ele seja capitulado Agora é o seu Será? Não Ixi Daniel chegou a sua vez Será que é agora? Porque a questão é Vai cair no Daniel Mas a gente só sabe Daniel agora Que hora? Ah Nossa vai acabar todas as nossas Great Ball agora Meu Deus Chega dessa tortura Grita na janela Dioguinho Chega dessa tortura Chega da frita Nem no outro episódio Droga Eu O chapolin colorado Grita da janelita Como os ápidos coça o nariz dele A asa dele é tipo um espeto Agora Daniel Ai meu Deus Esses ápidos Agora que ele tá da janelita Tá osso esses ápidos Minha vez Não É falar pra mãe do Daniel Um Dois Não Três Ai Droga Chega só de joguinho Meu Deus Muito bem Ai 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 agora é eu Mexe ladinho E é você? Agora Daniel Daniel não Última Great Ball Ai meu Deus É agora Daniel Acabou as outras também Acabou Um Droga Vai ter que ser das aleatórias agora Agora grita da janela Dioguinho demoninho Premier Ball Um Dois Ai Ufa Por que sempre com você Dioguinho? Comigo tá ficando meio que assim Ele quer que seja você Dioguinho Agora eu Grita da janela Usar o nariz Porque ele é um pássaro Eu vou pegar com o Kate Um Treinando pra dança da garrafa É dança da garrafa Falha dança da garrafa Agora Daniel Netball É o com É o com Do Daniel Parecido com a Com a TV a cabo A Netball Não Agora é falar Confessão É agora é falar com a mãe do Daniel Dioguinho É Netball É a Vivo Ball É a É a É a Claro Ball Team Ball Agora Amiguinho É a Sky Ball Agora é o Doge Agora sou eu Falar com a mãe do Daniel Vai usar o Pokeball normal Não que faça muita diferença Da Netball Com o Pokeball É mesmo Agora é o Daniel Um Dois Três Eu sabia Vai tem que ser Mano Só tava esperando ele ficar olhando Só tava esperando ele ficar olhando Vai ser muito olhando Vai ser muita alopração Ai meu Deus E é o qual? É confessão É confessão Ai Daniel Sabia que ia cair com ele Eu só tava tipo assim Mano Vai demorar não É o Daniel É o Daniel É o Daniel E aí O Daniel É o WhatsApp Dois Te atenda Boas gravações Bom Torinho tá nos ligando Howdy Então No próximo episódio Gente Mas valeu a pena 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 Até mais Tchau Tchau